Olá, boa noite. O empresário Jacob Arata Filho admitiu pela primeira vez na justiça a existência da caixinha da FETransport para pagamentos apolíticos da Assembleia Legislativa. Jacob Arata Filho admitiu que os empresários do setor fizeram quase por 20 anos uma caixinha para pagar políticos e agentes públicos. Mas ele procurou não usar a palavra propina. O empresário contou que a FETransport, a Federação das Empresas de Ônibus, juntava 6 milhões de reais por mês para fazer esses pagamentos. Ele disse que parte do dinheiro ia para a presidência da Assembleia Legislativa, onde passavam os projetos que podiam ajudar ou atrapalhar as empresas. Jacob Arata citou os dois deputados que ocuparam o cargo nos últimos anos como beneficiários do esquema. Jorge Pisciani e Paulo Melo. Os dois foram presos na Operação Cadeia Velha, que investiga o uso da presidência da Alerj para a prática de corrupção. Pisciani hoje está em prisão domiciliar. Lelis Teixeira, que foi presidente da FETransport, também prestou depoimento hoje. Ele confirmou a existência da caixinha, mas disse que não participou dos pagamentos. Lelis contou que os empresários recebiam antecipadamente os projetos relacionados aos ônibus que seriam votados na Alerj. O último a depor é Felipe Pisciani, filho de Jorge Pisciani, que ficou à frente dos negócios da família e que também está preso. O deputado Jorge Pisciani disse que o depoimento de Jacob Arata Filho levanta apenas conjecturas, que é uma declaração confusa de alguém que quer fazer delação sem provas. E que quando a defesa perguntou a Jacob Arata Filho se os recursos eram referentes à propina ou caixa 2, o juiz Marcelo Bretas não permitiu que ele respondesse. A defesa de Paulo Melo não quis se pronunciar.